Quem são os melhores jogadores dos últimos 10 anos, tirando Messi e Cristiano Ronaldo, né? Bem, é isso aí, galera. Vamos ver qual time que vocês, inscritos, escolheram como o melhor da década. Com esse vídeo, chegamos no fim da nossa série dos melhores jogadores dos últimos 10 anos. Se vocês ainda querem que eu faça da Liga Iã ou de outras ligas, comente aí embaixo. Mas hoje é um dia diferente. Eu sou o Lucas Figueiredo, esse é o Futebol Brasil. E, bem, quais são os melhores jogadores dos últimos 10 anos do futebol mundial? Se você é inscrito, você chegou a acompanhar as votações que ocorreram na aba da comunidade aqui do YouTube. Pera, você não é inscrito? Caramba, cara. Você está perdendo muita coisa. Se inscreve, né? Pode se inscrever. Eu espero. Foi? Você clicou no sininho? Está tudo bem. Agora eu posso continuar. Nós fizemos, posição por posição, uma votação dos melhores jogadores dos últimos 10 anos. Formamos o melhor time possível desse período. Mas eu vou perguntar uma coisa para você. Será que é mesmo? Quase esqueci de um detalhe importante. Nas nossas votações e nessa escalação, não tem Messi nem Cristiano Ronaldo. E vamos ser sinceros, né? É lógico que eles estariam aqui. Ficaram com esses dois nove das dez bolas de ouro entregues nesse período. Não tem comparação. Então, para a brincadeira ficar mais divertida, eu tirei os dois. Vamos dar uma olhada no time que vocês montaram? No gol, temos a lenda de Aluide Buffon, que massacrou com 64% os outros dois ídolos que disputavam posição com ele. Iker Cacilhas e Manuel Neuer. Era uma escolha complicada, né? Acho que nesse caso o coração de vocês falou mais alto. Bem, na lateral, eu acho que a escolha foi bem mais fácil. Dois brazucas dominaram com folga a disputa. Vocês são um bando de clubista, né? Não pode ver um brasileiro bom de bola que já vão votando no cara. Na direita, o menino Daniel Alves ignorou a Copa do Mundo de Philippe Lann e as várias Champions de Carvajal. E com 77%, levou fácil a posição aqui, né? Já na esquerda, o maior massacre de todas as votações. Mas merecido, sem dúvida. Porque com 90%, Marcelo é o lateral mais vitorioso dos últimos 10 anos. Apesar de não ter grandes títulos pela seleção brasileira. Há seis vezes que foi considerado o melhor lateral esquerdo pela FIFA. Meio que já disse tudo o que você precisa saber, né? A dupla de zaga gerou muita controvérsia. Tivemos um nome que reinou absoluto. Sérgio Ramos. O defensor dos blancos teve 82% e bateu os outros mais votados. E garantiu a posição na nossa seleção. Menos é pra menos, né? São quatro Champions e quatro Mundiais. Além de uma Copa do Mundo. O menino brilhou como ninguém nessa década. Mas pra segunda posição, tivemos uma briga que foi definida nos decimais. Mas Gerard Piquet foi eleito aqui. Batendo nomes como Bonucci, Kielin e até John Terry. Eu espero que vocês não tenham votado nele só porque ele é marido da Shakira, né? Bem, eu votaria por isso. Mas são três nomes no meio campo desse time. Toda votação era uma briga. E a maioria vence. Na primeira posição na meiuca da nossa seleção, o alemão Toni Kroos vem seu fácil. 62% das pessoas votaram no multicampeão da Champions pelo Real. Que, por sinal, parece que joga cada dia melhor, né? O cara já tem 30 anos e o rendimento só sobe. Deve ter aprendido algum segredo depois de tanto tempo jogando com o robozão. Nas outras duas posições no meio campo, eu não devia nem ter feito a enquete. Porque meio que todo mundo já sabia o resultado. A dupla Xavi e Nesta revolucionaram o futebol. Transformaram o Barcelona e lideraram fácil todas as votações. Mas assim, se esses dois não estiverem em alguma seleção da década, tem alguma coisa de errado, né? Então vamos chegar no nosso trio de ataques sem Messi nem Cristiano Ronaldo. O que causou muita polêmica. Calma, gente. É como o Kingsfoot falou. Estamos formando uma seleção sem os dois. Eles são absolutos, então não faz sentido nem colocá-los em alguma votação. Neymar ganhou na ponta esquerda e com folga, é verdade. Mas teve gente que ficou chateado por um seu Frank Ribéry. Cara, compreensivo. O menino Ney merece essa vaga. Ele deitou no Santos, deitou no Barça e deitou no PSG. Vem na década completa? Faz sentido. Na ponta direita, o carequinha Arjen Robben também não deu nem chance para os outros competidores. E o que tinha competindo com ele o quatro vezes campeão da Champions, Gert Bale, e os dois franceses campeões da Copa do Mundo na briga. Ok, Robben era mesmo a melhor opção. E para fechar o ataque, Lewandowski foi o nome escolhido. Bem, o camisa 9, difícil falar em outro nos últimos anos, né? Nem o uruguaio Luizito Soares chegou perto dos 67% dos votos que o polonês artilheiro teve. E o time final ficou assim. Ó, vou te falar uma coisa, ficou bonito, hein? Vocês gostaram? Ó, bem, eu decidi pegar os jogadores que sobraram e montar um time da década. O meu time da década. Com o Manuel Neuer no gol, o cara que para mim reinou nesses 10 anos. Ganhou tudo o que podia e mais um pouco além de ser quatro vezes o melhor goleiro do mundo, né? Eu escolhi Filipe Lamp para a lateral direita e Alaba para a lateral esquerda. Dois craques da Bundesliga que fizeram história nesses 10 anos. Bem, para a zaga eu coloco o Thiago Silva. O brasileiro joga em alto nível há tanto tempo que é difícil imaginar uma super defesa sem ele. E Kielin do lado, que é um cara que eu tenho respeito especial. Zagueiro regular, craque da Juve e merece reconhecimento, né? Meu meio campo também ficou bom, viu? Começa com Schreinsteiger na primeira posição, André Apirlo na segunda e Schneider na terceira. Dá uma olhada nesse trio de meio campo. Bem, já pensando no trio de ataque, não teve muita dúvida. Foi Frank Ribeirinho na esquerda, Gerrit Bale na direita. E o jovem e formoso, Zlatan Ibrahimovic, fechando de centroavante. Pronto, tá aí a minha seleção da década. Lembrando que eu só fico com os jogadores que sobraram, né? Se colocarmos os dois times frente a frente, dá uma olhada aí. E aí, quem você acha que ganha? Bem, vamos fazer assim. Vota aqui na enquete quem você acha que ganha, apesar que eu sei que vocês vão escolher o time que vocês montaram, né? Mas então vamos fazer o seguinte. Escreve nos comentários quanto você acha que seria esse jogo e quem faria os gols. Vamos ver se você tem criatividade. Já deixa aquele like também pra não perder o costume. E se quiser ver outros vídeos do canal, você pode clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.